Olá tudo bem? Hoje eu vou mostrar mais um pouco das minhas atividades diárias eu tenho essa área aqui que está precisando de dar uma geral aí eu vou passar a roçadeira aqui para ver se eu deixo aqui mais bonitinho aqui a grama já cresceu muito, aqui é um pé de cajamirim, eu ganhei essa muda um amigo me presenteou com ela, está aí crescendo, aí eu vou passar o fio de naila aqui tudo nessa área aqui, está tudo bem grande o mato aqui, capim né, cresceu muito e aí eu vou passar o naila aqui para ver se melhora aqui, vai ficar bem bonito um pé de pitanga, carregadinho, olha só quanta flor, se vingar tudo vai dar muita pitanga isso aqui é uma pitanga diferente, uma pitanga roxa, não sei se alguém conhece vamos dar uma limpada aqui, um pé de jabuticaba, tem até uma frutinha aí e o outro pé de jabuticaba, também produz muito, o pé de jabuticaba aqui produz o ano todo tem uma frutinha aí também, é isso aí, vamos trabalhar aqui e depois eu vou mostrar como é que vai ficar a área aqui um pé de jabuticaba, tem até uma frutinha aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá então já está tudo roçado né, vocês estão vendo ó, está tudo roçadinho já agora eu vou rastelar para tirar o resíduo de picô para dar aquele acabamento, para ficar mais bonitinho né, está tudo roçadinho ó agora eu vou dar aquela caprichada no rastelo, aí ó, então agora depois de tudo roçadinho já rastelado, olha aí ó, como é que ficou maneiro ó, ficou bom né, é, um pé de cebolinha, pé de laranja aqui, laranja lima, muito boa olha aí ó, 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 ficou bom demais né, depois de tudo bem feitinho, bem arrumadinho, bem limpinho, olha aí ó, ficou massa, ficou bom demais olha aí ó, por isso que eu gosto de caprichar né, coisas ficam muito mais bonitas né, é isso aí né, isso aí é mais um vídeo nosso aí, com as nossas atividades diárias aqui no sítio né, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixe seu like aí, seus comentários, compartilhe o vídeo aí com outras pessoas aí, com seus amigos para a gente poder fazer o canal crescer né, e toda semana nós estamos aí com vídeos novos aí, mostrando as coisas simples da vida, que para nós é o que faz mais sentido, realmente são as coisas simples da vida e ver essa belezura, tá vendo, coisa linda né, como é que fica bonito né, aí ó, pé de pitanga, muito bacana, é isso aí, valeu, um abraço a todos aí